Não tenho mais o tempo que eu nasci, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro-es que eu sou o corpo de um dia, sempre em frente. Não temos tempo a perder nosso suor sagrado. É bem mais belo que este sol amado e tão sério. É selvagem, é selvagem, é selvagem. É selvagem, é selvagem. É selvagem, é selvagem. Não tenho mais tempo. É selvagem, é selvagem. É selvagem, é selvagem. E não me abraza por ti Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Não me escuro Mas deixo as luzes Acesais Agora O que foi escondido